O banho de sol é diário. Essa tem sido a rotina de Jefferson Ziviani, de 32 anos, internado no Hospital São Vicente de Paulo e que se recupera de graves problemas no coração. Está difícil. Estou cansado, precisando ir para casa. E todo este drama na família começou lá atrás, há quase dois meses, no dia 24 de julho, quando Jefferson se dirigia ao trabalho de bicicleta, ele sofreu uma parada cardíaca. Ele foi rapidamente socorrido por uma enfermeira que passava no local. Ele foi encaminhado ao serviço de emergência do SAMU, onde todos os procedimentos foram realizados. Ele chegou a ficar 24 minutos sem oxigênio no cérebro. Aqui no Hospital São Vicente de Paulo, por duas semanas, ficou em coma induzido. Neste momento, ele precisa urgentemente da cirurgia para a implantação do marcapasso para seguir a vida. Sem esse aparelho, ele pode a qualquer momento ter outra morte súbita, o coração dele pode parar. E se ele não colocar esse aparelho, a expectativa de vida dele é um ano, no máximo um ano. A angústia da família está no impasse que envolve os custeios da cirurgia e do aparelho. O Sistema Único de Saúde, Hospital São Vicente e Ministério da Saúde, nenhum dos órgãos assume a responsabilidade do caso. O SUS, ele alega que não tem condições de custear o aparelho, né? E o hospital não pode realizar também a cirurgia porque o Ministério da Saúde adverte que eles não têm credencial junto ao Ministério da Saúde para estar efetuando a cirurgia. A Alessandra, irmã de Jefferson, garante que tem procurado todas as alternativas para garantir o direito da realização da cirurgia. A gente já foi na prefeitura, a gente já entrou com a defensoria para ver o que podia ser realizado, o que eles poderiam fazer o mais rápido possível, meu irmão, e não tivemos resultado até agora. O Hospital São Vicente, por intermédio do diretor de pronto-socorro, acompanha o estado de saúde do paciente e revela que, apesar de referência em atendimentos de alta complexidade, não é autorizado pelo Estado a realizar este tipo de procedimento cirúrgico. Para a cirurgia pediátrica, por exemplo, de criança, cardíaca em criança, e esses aparelhos de cardiosfibriladores, ressincronizadores, nós não temos essa habilitação, nós temos esse credenciamento. Então, a realização dele tem que ser feita num centro de referência, nós somos uma unidade de referência. O centro de referência tem habilitação para fazer isso e é contemplado pelo SUS para que haja o repasse de verba para esse atendimento. Enquanto espera por respostas, Jefferson segue sem previsão de alta. Sem esse pronto atendimento ou esse aparelho que faz a cardiodesfibrilação, ele pode vir a falecer. Então, por segurança, ele está sendo mantido internado até que haja transferência para um centro de referência poder fazer o implante desse dispositivo.